Scope it Chess! E a Renewal. E estes óculos, meu Deus. Vamos tentar. E a Renewal. Vim! Vim! Certo Charlie E aí Vou já Rita está ali a morrar Rita está a morrar não sei porquê Tem que esperar E aí Viver Viver Tanto É Viver Got spares. Puxa in! Tango down! Reload. Senhor Bravo, ele é o ar. Puxa! New plan! Reload, keep shooting! Both sectors are now under our control. Puxa in! Puxa in your attack! Reload it in from here! Hyah! Puxa in! Allies are engaging Objective Delta One. They take Objective Echo. Let's go! Jesus! Our forces control most sectors. Sector Alpha is ours. We have secured most of the sectors. Defend them at all costs! And they are up. We have to shoot them! No one's left. Muslims are attacking one of our objective! We are out of the***. Let's go. Vamos lá, vamos lá. Um dos objetivos já foram perdidos. Tive você. Tive 5 kills. Está bem. Está bem. Vamos pôr! Vamos. Toma. 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 Eles estão em B1 já, eles estão em B1, no top do bairro. Eles estão acabando. Os inimigos estão agora em nosso controle. Goto! Os inimigos estão aqui! Use eles! Eles estão no final do seu ataque. Beleza! Goto, filho! O que é isso? Está aqui um que chama-se Tabasco. Pela que elas começaram a operar. Mas não soube. Não sei. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Estás a brincar? Labaredas enormes, Margarida. Afinal era só um fósforo. O que é que foi? Enquanto eles começaram a operar, parece fazer lá o quê? É o fim do mundo. Ya. Por amor de Deus meu. Não vai, cobre. Vámona. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.